Aconteceu no prédio da Igreja Primeira Batista o lançamento do programa Alimenta Brasil. Entre as principais finalidades do Alimenta Brasil estão o incentivo à agricultura familiar e a promoção da inclusão econômica e social. O Alimenta Brasil incentiva e ajuda a agricultura familiar, além de promover uma boa alimentação para famílias que estão em insegurança alimentar. Esse incentivo acontece, pois o poder público compra alimentos produzidos por pescadores artesanais, povos quilombolas, entre outros grupos tradicionais, e passam os alimentos para rede socioassistencial, unidades de saúde, entre outros. Já as pessoas em vulnerabilidade alimentar precisam dessa assistência, pois não tem como suprir a necessidade básica, que é a da alimentação. A secretária de Assistência Social do município deu detalhes sobre a importância desse programa na vida dessas pessoas e quais são os critérios para participar do programa. Eles são beneficiados, eles procuram o CRAS e lá eles levam a folha resumo, eles têm que estar cadastrados no Cade Único, tendo o NIS. E aí eles são acompanhados, foram contemplados mais de 800 famílias, e toda semana nós entregamos na quarta e na quinta para mais de mil famílias, sendo que são tanto no CRAS aqui de Rosário da sede, quanto no São Simão. Além de algumas comunidades que nós estamos contemplando, que não estão cadastradas, por quê? Para a gente poder conhecer a realidade de cada familiares. Walter Costa, em seu discurso, frisou a importância do projeto e como ele beneficia a todos, mas principalmente as mulheres rosarienses. A nossa equipe, ele deu dados precisos sobre a agricultura familiar. O programa Alimenta Brasil é um programa inédito aqui no município de Rosário, são 412 agricultores familiares participando, 4 milhões e 800 mil de recursos destinados para a agricultura familiar, fortalecendo o homem do campo, mais de mil famílias sendo beneficiadas com as cestas verdes semanalmente, ou seja, geramos emprego no campo, movimentamos a economia do campo, mas também fazemos um trabalho social que é de trazer alimento de qualidade para essas famílias. E como é que é feito esse suporte para esses trabalhadores? Olha, dentro do programa, além de só o recurso, também tem assistência técnica. Esses produtores, para participar do programa, todos tiveram que participar por uma seleção. E a primeira seleção, que tinha que estar no Cade Único, esses agricultores, o outro ponto tinha que ter da AP ativa, que é a Declaração de Apetitão do Pronaf, ou a CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar. O programa conta com 412 agricultores. Durante o lançamento do Alimenta Brasil, esses trabalhadores marcaram presença. Um deles foi a Maria Rita, que mostrou muita alegria pelo aumento na renda de sua família. É um sentimento bom e um sentimento novo da parte do prefeito, porque às vezes o salário que a gente recebe não compensa o valor que está as coisas. E a gente trabalhando nessa área de agricultura tem como vender, porque eles vão comprando, então já é uma ajuda para a população que precisa. É, sente alegria, porque está ajudando todos eles, porque eles estão botando comigo. É um valor de 12 mil, a gente vai tirar 2 mil por mês, ou até mais conforme o tanto que a gente botar. Então, eles estão felizes porque estão ajudando, porque muitos não estão empregados. A maior parte não estão empregados, então já é má ajuda. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas o deputado estadual Adelmo Soares, que deixou claro a sua admiração à atual gestão e sua parceria com a cidade de Rosário. O que a gente quer fazer parceria é com quem tem compromisso com o povo. E assim é o prefeito Calvé Filho. Cada vez mais que a gente vê, são ações de transformação da vida da população, como asfalto, como escolas, como colégios, como creches, a construção de casas, melhoramento de vias de acesso, e agora a implementação da agricultura familiar, que é o setor primário. 412 agricultores terão direito a 4 milhões e 800 mil reais para poder produzir mais e ganhar melhor, ganhar mais e doar para quem precisa. Então, é um programa maravilhoso que eu chamo, digo sempre, compra de quem produz, doa para quem precisa. É assim que tem que ser. Eu fico muito feliz de poder estar ajudando a administração do Calvé Filho. Diz o povo de Rosário, pode contar comigo, porque eu estarei junto com o Calvé para continuar a transformação e melhorar a vida do povo de Rosário. O prefeito Calvé Filho, em seu discurso, falou do que tem sido trabalhado na cidade, que seu compromisso é com o povo, de levar uma vida de qualidade e incentivar o crescimento de todos os trabalhadores à frente desse programa. Ele diz também que o sentimento é de gratidão. Sentimento de gratidão a Deus, é porque ele que abre portas, tudo é proposta de Deus. E também aos parceiros, ao deputado federal Luiz Mendes, que foi incansável nesse projeto, com a força política que ele tem lá em Brasília e as pessoas envolvidas aqui também na base. Secretário de Agricultura Valta, secretário Daniele, todos os secretários, todos os nossos colaboradores que têm feito com muito amor, com muito carinho. Acima de tudo, pensam nas pessoas que precisam. E isso, de fato, faz com que nós tenhamos uma administração diferenciada e vivemos todos os dias aumentos ímpares na história de nossa cidade. Eu sempre digo para as pessoas que nós estamos fazendo história dentro da história e o mais importante de tudo isso é ver a alegria, a satisfação, não só do agricultor, mas dos usuários que recebem, que eu costumo dizer não são tão simplesmente cestas, mas são bênção de Deus na vida de muitas famílias. Isso, as parcerias, a Deus primeiramente, que sem Deus nada somos e nada podemos fazer e dizer que nós vamos continuar nessa vibe, olhando sempre o melhor, fazendo sempre o melhor, cuidando sempre de quem precisa. Infelizmente, nós sabemos que isso incomoda, mas o nosso relatório para Deus, que nós damos todos os dias, é um relatório positivo. Sabemos que temos dificuldades, sabemos que passamos por tempestades, mas também sabemos que temos um Deus que cuida de nós, que traz a calmaria, que traz a bonança e traz vitória. E essa vitória que nos motiva todos os dias, a vitória e satisfação de ver no olhar do estadão rosariense a felicidade, sendo lembrado, sendo contemplado, produzindo, gerando emprego, gerando renda, gerando felicidade, porque Rosário é nossa terra, Rosário é nossa gente, Rosário é o nosso amor e por tua causa, Rosário, nós lutaremos até o final.